É aquele café que você ganhou, não é mesmo, esse café que tem ali, ele é o estilo arábico, é, não precisa fazer vídeo depois, agradeço esse povo que tá dando essas coisas pra gente, que fofo, cara, que lindo, agradece aí, você tem que ver como melhora a situação pra eles, eu sei, eu sei, certeza que eu sei isso daí, tem que pegar e ir fazendo, fazendo essas coisas aí, pra eles venderem bastante, vender bastante, ó, e o negócio, voo, é que nossos conselhos são conselhos bons, os conselhos que a gente dá. Ué, nós estamos fazendo o que nós pode, né? Fazendo o que pode, né, voo? Esse café aí, ó, que você vai colocar agora, ele é o arábico, você já tomou um café arábico? Não sei, acho que já, sei. Já? Ele precisa ir mais colher, tá? Quantas colheres você costuma pôr? Duas. Ele é um pouquinho mais leve, pode pôr três, ele. Não. Certeza? Não. Ah. Eu vou pôr as tuas colheres bem cheias, e eu não assim, e tá acabado. Ah. É. Não, ó, presta atenção, escuta o que eu tô te falando. Você vai ver, só. Não, não vou ver, não. Sentiu o cheiro. Sentiu o cheiro. Ó. Presta atenção. Da onde que são esses caras que dão esse café? Aqui de Ribeirão. Ah, é? Na região ali. Então tá bom. Ó. Eu vou colocar três colheres pro senhor ver, tá bom? Não, não, você sai daqui porque eu vou pôr certo pra mim ver depois isso aí, como é que vai ficar. Se você... Não, você falou mais nada, nada, chegou, chegou. Se você não fizer... Não, você vai me atrapalhar a minha cabeça. Se você não fizer assim... Não. Ó. Se você não fizer assim, as coisas não vai ficar legal. Amanhã você faz... Se faz e você põe 18 colheres. O gosto vai ficar muito fraco se você não fizer assim, não vai ficar bom. Então, mas aí você pega amanhã, você põe 18 colheres. Não. Não põe três, não. Presta atenção. Eu tô te dando a dica, hein? Porque 18 é porco. Ah, 18 é porco. E 17? Então. E 17? 17 é o quê? Hã? Dá o póio, vai. Eu não sei o que você tá falando, mas vai. Deixa eu pôr aqui pra vocês verem. Zuar aí. Ai, meu Deus. Eu não acredito que não. Um coiso. Não sei o que. Vou parar de gravar. Olha o jeitinho dele. Sai daqui. Vai embora daqui. Põe três colheres. Escuta o que eu tô te falando. Três colheres, viu? Ó, já foi três. Não, é. Foi duas só. Tão errada. Tão errada. Cês saem daqui, hein, gente. Cês saem daqui. Rapazinho do céu. O que que cê tá fazendo? Ó. Vai por mim. Escuta eu. Presta aqui, ó. O prendedor aqui, ó. Deixa que eu guarda, por favor. O prendedor tá ali, ó. Então vai ficar aberto. Vou pôr mais um pouquinho. Vou pôr mais um pouquinho. Vai embora daqui. Rapaz, cê vai... Cê vai embora daqui, hein, meu. Cê suma daqui, meu. Cê suma daqui. Prendedor. Vai embora daqui. Tô mostrando pro senhor, rapaz. Calma aí. Não precisa ficar bravo assim, não, hein. Sai daqui agora. Vai cair, hein. Meu Deus do céu, né. Ai, que que é isso? Meu Deus. Que que é isso? Café velho novo. O que que é isso, voanésio? Essa ideia é pra mim, né. Porque eu não quero dizer que não, hein. Tudo doce. Vai. Chama a sua avó lá. Esse é meu. Deixa aqui. E pra mim? Não. Ai, isso eu vou dizer. Vai querer também, né. Eu quero. Tudo bem. Nossa. Ai. Isso, você adentra com tudo isso aí. Ô, rapaz do céu. Ô, mãe. Ô, meu Deus do céu. Chama a sua avó lá. Eu vou levar pra ela. Vai embora daí. Deixa eu tirar aqui, meu irmão. Pronto. Eu vou levar pra ela lá. Ela tem que pôr uma adoçante, rapaz. Eu vou levar. Vou levar os dois. Ai, meu Deus do céu. Vai me meter o café. Café doce no... No... No café novo, mano. Rapaz. Pega mais. Não, pra mim tá bom. Só deu uma passada só também. É, meu Deus do céu. Vai falar. O café dela tá pronto. Ele tá preocupado com ela, filho. Você acha que não? Eu vou pegar lá. Vou levar lá pra ela. Ele tá preocupado com ela. Cadê o café dela? Ah, moeza. Seu marido aqui não para. Olha o café. Dá bom, moeza. Dá bom, moeza. Cinquenta, seis anos. Vem cá, vem cá. Vem cá, só. Vem cá, vem cá. Ah, rapaz. Ah, vô. Ele meteu o café novo com o velho. Quis nem saber. E agora é a hora do quê? Ah, agora é a hora, hein? Agora é a hora que todo mundo aguarda. O quê, vó? Ah, ele pegou e misturou tudo aqui. Não deixou passar o café. Ah, vó. O vovô aqui fez um café aqui para nós, ó. Uma. A gente tome de duas. De três. De quatro. De cinco. De seis. Sete. De oito. De nove. Oh, vó. Dez. Parou por aí, pessoal. Terminou por aí. Vai dar aquela experimentada agora. Ó, original. Ó. Ó, ó. Soprou. Pegar o lance. Ó. Não foi o suficiente a primeira. A segunda deu aquela confirmada. Balançou a cabeça. Eu acho que é gol, hein? Eu acho que é gol. Acho que é só dez colher mesmo. Só dez colher. Mais aquele tanto do velho que ele já tinha misturado lá, né? Que tá cheio de açúcar. Perfeitamente bom. Perfeitamente bom. E é isso aí. Olho no lance. Curta, compartilha. Se inscreva no canal. É o canal que mais cresce no Brasil e no mundo. A gente só tem que agradecer a presença de cada um de vocês. Vocês dão risada. Que contemplam o dia a dia com a gente. Que passam o dia a dia de vocês. Consumindo nossos conteúdos. As nossas brincadeiras. A gente tá aqui sempre tentando fazer o nosso melhor. A gente não é perfeito. Pode ter certeza disso. E nem queremos ser. A gente quer aprender pra poder ensinar. Porque sozinho a gente pode ensinar. Aprendendo. Então, vamos isso. Com muita humildade. Com muito carinho. Com muito amor do coração. Um beijo a todos vocês. Não esquece de deixar seu like. Seu comentário. Se inscrever no canal. E eu venho fazer parte dessa família que cresce aí. E com Deus, gente. Um abraço. Um abraço do vovô Nézio. Vovô Nézio. Tá no capricho? Tá no capricho? Se você quiser tomar desse aí, pode tomar uma. Tá no capricho? Vovô Nézio. Vovô. Limpando a sujeira. Leve, leve solto. Ó. Tá no capricho? Aham. Então tá bom. Então tá bom, velho. Eita. Esse vovô Nézio é o vovô, hein? Vocês devem se divertir, né? Todos os dias. Imagina nós aqui. Podendo entregar pra vocês muita alegria, muita paz, muito amor. Que Deus abençoe. Deus abençoe demais. Deus abençoe demais. Deus abençoe demais. Obrigado.